É o que se mandou! Fica o que se mandou! O que se mandou? Não vou deixar o que se mandou! Não vou deixar o que se mandou! E só na fofinha do que se mandou! Oh! Cara! Oh! Eu não vou deixar o que se mandou! Pra não se deixar! Puxa! O que seetical! Fica! Fica tu resentment! No свое amor, da digo nenhuma! Fica Industry, do mentira! D tao! Do mentira! A traio Vlad! A da escultura, não cai no tudo ali, e os grupos acende Essa pão aqui é esperante, caralho A da escultura, não cai no tudo ali, e os grupos acende Eu sei quem sou, eu sei quem sou, eu sei quem sou Eu sei quem sou, eu sei quem sou